Setembro, não sei se você sabe, é considerado o mês mundial da doença de Alzheimer. Uma campanha internacional para promover a sensibilização e conscientização da população sobre a doença. Segundo estimativas do Ministério da Saúde, mais de 1 milhão e 200 mil brasileiros têm Alzheimer. De acordo com um levantamento realizado por pesquisadores da Universidade Federal de Pelotas e da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, em parceria com a Universidade de Queensland, na Austrália, em 30 anos, a proporção de brasileiros com Alzheimer cresceu 127%. Bastante, hein, gente? Bem, e para falar sobre esse assunto, eu recebo aqui na nossa casa a geriatra doutora Marta Maluy. Seja bem-vinda, Marta. Oi, Aviane. Obrigada. Tá linda de vermelho. Ah, obrigada. Boa semana, Martinha. Pra nós. Pra nós. A gente sempre fala bastante de Alzheimer aqui, né? Sim. Acho que as pessoas sempre mandam muitas dúvidas, mas acho que é sempre bom a gente falar cada vez mais sobre isso. Sim. Como que a gente pode dizer que uma pessoa tem Alzheimer? Perfeito. Bom, Alzheimer é uma demência muito importante porque ela atinge muitas pessoas, né? E a gente tá envelhecendo e a tendência é que a gente tenha mais pessoas com Alzheimer aí nos próximos anos. Então esse número de 127% não te assusta? Assusta? Não, assusta com certeza. Assusta muito, mas assim, vai aumentar. É esperado. É esperado e, bom, como que a gente pode pensar que uma pessoa tem Alzheimer, né? Primeira coisa, o indivíduo ele tem uma demência, né? A demência o que que é? O indivíduo ele tem prejuízo cognitivo, pode ter alterações de comportamento e isso interfere na funcionalidade do indivíduo. Ou seja, ele fica diferente do que ele é. Isso, no geral, é demência porque a gente tem vários tipos de demência e a mais comum e é celebrada no mês de setembro é a demência de Alzheimer. E a demência de Alzheimer, no início, a gente começa com alguns lapsos de memória, mas são lapsos de memória que acabam interferindo no nosso dia a dia. Porque é um esquecimento ao outro, todo mundo tem. Todo mundo tem. E o que chama atenção é quando esse esquecimento interfere no dia a dia daquele paciente. Ou seja, ele acaba esquecendo compromissos importantes, passa por situações mais constrangedoras ou ele começa a mudar o comportamento dele. Uma pessoa sempre muito calma, muito quieta, de poucas palavras, pode ficar mais desinibida, pode ficar mais agressiva. Então, essas alterações na pessoa, quando ela muda, chamam muito a atenção. E aí a gente tem que buscar o que pode estar acontecendo. E das demências, das doenças neurodegenerativas, Alzheimer é a mais comum, com certeza. E tem idade, geralmente? Então, o Alzheimer, o mais comum é a partir dos 60 anos. Existem formas mais jovens, indivíduos com Alzheimer, geralmente em casos de herança familiar, tem histórico de herança familiar, e isso em indivíduos mais jovens. Mas, ao acaso, o mais comum é o indivíduo após os 60 anos. E dos 65 anos em diante, a cada 5 anos, a chance de Alzheimer é muito grande. Então, a estimativa é que, assim, em pessoas de 85 anos ou mais de saúde, pode ser que até 50% delas tenham Alzheimer. Ou seja, é muita gente. É muita gente. E idosos de 80 anos ou mais é uma das faixas etárias que mais crescem atualmente. Então, por isso que a gente precisa desse olhar importante sobre a demência, porque ela causa impacto na pessoa e na família. E em caso de jovem, de uma pessoa mais jovem, que idade seria mais ou menos, Marta? Então, tem casos de 50 anos de idade, 55, 51, o primeiro caso que foi descrito foi numa mulher de 51 anos de idade. Então, pode acontecer. Mas são formas mais raras, né? E geralmente tem histórico familiar envolvido. Que demais! A gente tem uma ilustração aqui, vamos ver? Que tem as fases, não é? Ah, conta pra gente o que a gente tá vendo aqui. Perfeito. Então, no cérebro saudável, a gente vê um cérebro robusto, gordinho, né? Gordinho no jeito de falar. Cheinho. Isso. Pode vir aqui, posso? Dá licença. E aí, bom, à medida que a demência vai avançando, então lembrando, é uma doença neurodegenerativa. Então, o que ela causa? Ela causa morte neuronal. Ou seja, células nervosas acabam morrendo e esse cérebro vai atrofiando de tamanho, né? Então, numa fase mais leve da doença, a gente vê, principalmente, dá licença, principalmente nessa região aqui, a gente vê o quê? Um cérebro mais magrinho, mais atrofiado nessa região, certo? Em comparação com ela. Esse seria um começo? É, um começo. Então, nesse começo aqui, o indivíduo já esquece de pagar algumas contas, às vezes ele tá dirigindo, ele se esquece do caminho que ele tava fazendo, começa a ter alguns conflitos. Pode ter mudança de comportamento, fica mais irritadiço, ou, né, como eu comentei, mais desinibido, falando umas palavras não muito apropriadas. E em fases mais avançadas da demência, a gente vê uma grande atrofia de sucos e giros, ou seja, a gente vê um cérebro já bastante emagrecido. É bastante início do em comparação, né? E numa fase avançada da doença de Alzheimer, o indivíduo é totalmente dependente, né? Dependente pras atividades complexas, ou seja, se locomover, preparar uma refeição, lidar com as finanças, e também é totalmente dependente pras atividades básicas, que são o autocuidado. Comer corretamente, se vestir, tomar banho, fazer sua própria higiene, né? Então a gente vê que a dependência do indivíduo acompanha a neurodegeneração. Nossa, que triste isso. E aí, doutora, como a gente sabe, assim, ah, é ok, a pessoa tá com sintomas, por exemplo, ah, tá mais esquecida, vamos fazer um exame. Mas não existe um exame específico pra detectar o Alzheimer ou se você vai ter, né? Sim, ainda não. Na prática, hoje, 2021, ainda a gente não tem um exame específico que venha lá no resultado, doença de Alzheimer. O diagnóstico, ele é feito como? A partir da entrevista com o paciente, com o familiar, ou seja, uma pessoa que tenha contato com esse indivíduo, pra gente saber das falhas que estão acontecendo no dia a dia. Porque em fases mais iniciais, o paciente, ele não percebe, ele acha que ele tá normal, que foi só um esquecimento da idade, né? A gente coloca muita culpa no envelhecimento. Sim. Mas o envelhecimento normal, a gente pode esquecer? Pode. Mas a gente não tem prejuízos por conta desse esquecimento, né? E aí, o diagnóstico é através da entrevista com o paciente familiar, e a gente pede, sim, exames, exames laboratoriais, exames de imagem. Aqui é uma ilustração que seria, por exemplo, de uma ressonância magnética de uma forma ilustrativa, né? E que são exames que corroboram pra nossa hipótese diagnóstica de doença de Alzheimer. Claro, hoje em dia já tá sendo bastante discutido biomarcadores, ressonâncias funcionais, mas na prática diária, hoje ainda, são exames pra excluir outras causas e a entrevista com o paciente, e claro, a avaliação cognitiva. A gente, por meio de testes cognitivos, a gente avalia todas as funções cerebrais e a gente busca ali onde tem alguma incapacidade, alguma perda cognitiva. Não tem nem como a gente prever. Não tem. Não, né? Então, assim, o que a gente sabe hoje, por exemplo, a gente consegue prevenir a demência? A gente consegue. Olha que legal. Legal. E a gente consegue como? Boa alimentação, atividade física, não fumar, evitando o excesso de bebida alcoólica, prevenindo diabetes, hipertensão, AVC. O AVC é uma das causas de um outro tipo de demência, que é a demência vascular, que junto com a demência de Alzheimer são disparadas extremamente frequentes. As duas podem coexistir? Podem também. O mesmo indivíduo pode ter as duas neuropatologias? Pode ter também. Então, quando a gente fala em prevenir a demência, a gente consegue ir prevenindo com bons hábitos de vida, cuidando da saúde e, claro, se mantendo ativo, estimulando o nosso cérebro com diversas atividades. Atividades esportivas, atividades cognitivas, culturais, enfim, isso tudo melhora a conexão cerebral e promove o envelhecimento cerebral saudável. Bom, é. Mas não dá pra gente, né? A gente tem que prevenir isso para tudo, na verdade, né? Tem que prevenir pra tudo. E atividade física já é comprovado, né? Que um programa correto de atividade física, ele melhora a estrutura cerebral do indivíduo. E que, de uma certa maneira, melhora a conectividade cerebral, melhora a neuroplasticidade, né? Pra aquele indivíduo e favorece um bom envelhecimento. E aqui, olha, é uma foto de um cérebro. Nossa, é bem diferente. De um cérebro normal e de um cérebro com demência de Alzheimer. Então, de uma forma bem simples, a gente vê o quanto esse cérebro atrofiou. E quando faz a ressonância, é possível você saber qual é o nível que está a doença? Pela ressonância, a gente consegue ter esses níveis de atrofia, a gente percebe. Mas uma coisa importante, nem todo paciente com Alzheimer, assim, no início, em fase mais ou menos moderada, nem todos vão ter uma ressonância magnética alterada. Entendeu? Então, assim, como a gente ainda não tem um diagnóstico, um exame laboratorial perfeito pra dizer Alzheimer, a gente se utiliza de várias ferramentas pra colaborar no diagnóstico. Mas uma ressonância ou uma tomografia de crânio normal não exclui o Alzheimer. Porque existem pacientes, sim, com Alzheimer e que tem o exame de neuroimagem normal. Nossa, então tem que fazer os testes e realmente ir ao médico e acompanhamento. Fazer o acompanhamento com o familiar, isso é muito importante. Porque depois que descobre, vamos por aí, é possível que esteja. Perfeito. É muito rápido, não é, doutora? Então, o Alzheimer clássico, esse que não tem outras doenças por detrás dele, ele tem uma evolução lenta. Então, tem pacientes que tem evolução de 10 até 15 anos de doença, né, até chegar em fases avançadas. E hoje em dia, com as medicações disponíveis, que são medicações sintomáticas, as medicações, elas não trazem a cura. Mas elas colocam um freio ali na doença, né? Dá mais qualidade de vida. Exato. Então, com as medicações, os pacientes conseguem viver mais, o acesso à saúde é diferente. Então, o paciente, quando bem cuidado, ele consegue viver bem, tem qualidade de vida, muito embora a gente ainda não tenha a cura definitiva para a doença. Para o Alzheimer. Tem uma perguntinha, vamos lá de pergunta. Da Gilce, sobre o Alzheimer, eu gostaria de saber por que a pessoa pode ter mudanças súbitas de humor, nervosismo, insônia, irritabilidade, o que fazer para contornar a situação? Um beijo para você, Gilce. E aí, doutora? Vamos lá. Gilce, a pessoa pode ter alterações súbitas de humor, nervosismo e de comportamento, por quê? O nosso cérebro controla todas as nossas funções mentais e do nosso organismo, certo? Então, quando a gente pensa em Alzheimer, o pessoal sempre pensa em memória, mas não é só memória. Memória é um jeito amplo de falar, então, são várias tarefas envolvidas. E a parte comportamental, nosso cérebro rege o nosso comportamento. Então, como a gente tem morte neuronal, a gente pode ter essas mudanças de comportamento. Então, assim, aquela atrofia cerebral que a gente viu nas imagens, reflete no nosso organismo como um todo. Então, acaba acontecendo isso tudo. Bom, o que fazer para contornar a situação? Então, aquele negócio. Primeiro, vamos fazer o diagnóstico. É Alzheimer? Ótimo. Vamos começar a tratar a demência. E, claro, o paciente com Alzheimer, o tratamento não farmacológico é muito importante. A família precisa entender como o doente vai evoluir, como ele vai se comportar. A rotina do dia a dia para a pessoa com Alzheimer tem que ser muito bem estabelecida para o paciente se sentir seguro. Então, o paciente com Alzheimer já em fases mais moderadas, até mesmo avançadas, ele não sabe quem ele é, aonde que ele está. Aí chega o filho para cuidar, dar banho, ele não reconhece mais o filho e a pessoa já vem e tira na roupa dele. Então, às vezes o paciente fica agressivo, fica irritado. Então, assim, a gente tem que olhar da perspectiva do paciente também e as medidas não farmacológicas. Então, é rotina, terapia ocupacional para fazer reabilitação cognitiva, atividade física, boa alimentação, enfim. Todos esses cuidados contribuem para que o idoso tenha menos irritabilidade, que fique menos nervoso e que consiga fluir melhor no dia a dia. E isso é muito importante, porque a gente fala muito de emoção, né? E eles são pura emoção, nosso cérebro tem muita emoção. E a gente vê alguns casos, doutora, por exemplo, do neto que canta para o avô, por exemplo, e o avô consegue recordar um pedaço da letra ou não esquece do neto. Ah, justo dele ele não esqueceu. Por que isso acontece? Então, a gente tem essas memórias afetivas e as memórias que são mais enraizadas, principalmente as do passado, são memórias que permanecem. E por mais que o indivíduo envelheça com a demência e acaba tendo todos os prejuízos cognitivos, aquele indivíduo continua lá. Então, existem as preferências dele, né? Então, é uma pessoa com Alzheimer. Então, como que era aquela pessoa antes da demência? Ah, era animada, gostava de música, não gostava, era quieta. E hoje, como que ela tá? Então, incluindo como tratamento, por exemplo, a musicoterapia. É uma das terapias não farmacológicas, que são ótimas para controle de comportamento, ajuste de rotina. Muitas vezes os idosos não querem tomar banho, idosos, enfim, qualquer pessoa com Alzheimer, não querem tomar banho, não querem se alimentar. Mas se você prepara o dia, coloca a música que o idoso gosta, enfim, torna o ambiente mais amoroso, mais calmo para aquele indivíduo, ele consegue passar por todas essas tarefas. Mas realmente, tem dias que não são fáceis. E que não vai adiantar muito, né? E que não vai adiantar, às vezes é um dia após o outro. Sim, em alguns casos existem medicações para controle de comportamento? Existem. Às vezes o paciente tá agressivo demais, grita na janela, chama a polícia, pode jogar algum objeto, enfim, cair. Então, para alguns casos, sim, existem medicações para controle de comportamento. Mas as medidas não farmacológicas são fundamentais para que a gente evite esse tipo de medicação. De medicação. Isso de ir, né? Tem mais uma pergunta. Da Cris de Arujá, São Paulo. Boa tarde, Abre, doutora Marta. Minha avó tinha Alzheimer e tinha alucinações. Aí eu ia perguntar sobre isso. Quem tem Alzheimer tem alucinações? Quais atividades são indicadas para quem tem Alzheimer? O Alzheimer pode ser hereditário? Olha quanta pergunta. Cris, um beijo para você. E aí, doutora? Cris, boa tarde. Olha só. As alucinações são comuns na demência de Alzheimer? E que alucinações são essas? Primeira coisa. O indivíduo com demência, ele pode ter alucinações. Então, ele alucina que vê um bicho na parede, viu crianças, que a televisão está conversando com ele. Isso é comum. Uma coisa importante é que o indivíduo com demência, que começa a ter alucinação demais, ele muda demais, a gente sempre tem que buscar se ele não está com alguma infecção, se ele não está com alguma dor, se ele não está com obstipação, por exemplo, que pode acentuar a piora cognitiva e causar alucinações. E bom, tem alucinações porque a gente tem morte neuronal. Então, além das funções mentais, né, de memória, percepção visoespacial, estarem alterados, geralmente os idosos vão ter também catarata, glaucoma, outros problemas visuais, tem déficit auditivo e às vezes ele não tem as próteses. Então, a chance de ter alucinações são maiores ainda. E isso tem a ver, por exemplo, doutora, desculpa interromper, mas a minha avó, ela estava num nível, acho que começando até o Alzheimer. E o que a gente falava, né, meus tios falavam assim, ah lá, a vovó vai falar que não comeu, e era batata, a vovó tinha acabado de comer, pronto, a vovó me levanta, não, mas ninguém deu comida pra mim, eu estou com fome, isso acontece muito. Acontece super, que não comeu, ah, ninguém me deu comida, ninguém me deu banho, eu estou aqui sozinha, ninguém veio me ver, isso é extremamente frequente. Então, assim, as alucinações acontecem tanto pela parte neurodegenerativa e também por outros déficits sensoriais que o idoso pode ter. Então, veja, né, a gente pensa no Alzheimer, mas e as outras coisas, né, são importantes da gente olhar também. Quais as atividades são indicadas pra quem tem o Alzheimer? Bom, atividade física é sempre, o indivíduo com demência de Alzheimer, que tá numa fase ainda leve, moderada, ele pode fazer academia? Pode, ele vai com o professor junto, esse professor vai saber que ele tem o Alzheimer, pode fazer fisioterapia, pode, e reabilitação cognitiva é fundamental. Por quê? Tenta contornar aquelas incapacidades que o indivíduo tem e, de uma certa forma, tenta preservar outras habilidades. Então, por mais que, vamos supor, o indivíduo com Alzheimer tá com deficiência pra fazer cálculos, não sabe mais pagar contas e afins, ah, mas em casa ele consegue ajudar nas tarefas de casa. Então, vamos favorecer com que ele continue ativo, né, porque senão isso causa piora da qualidade de vida, enfim, atrai mais dois. Enquanto mais do lado a gente deixar, né, mais depressivo, menos sociável, né? Sim, exatamente. Boa. E se pode ser hereditário, pode, principalmente em pacientes mais jovens antes dos 60 anos. E claro, se eu tenho na família, pai, mãe ou parentes de primeiro grau que tiveram Alzheimer, eu tenho sim mais chance de ter o Alzheimer. Ah, que demais, doutora. Vamos sentar aqui pra gente continuar aqui, pra gente arrematar esse assunto. Eu acho que toda vez que você vem, eu acho muito importante a gente falar isso pras pessoas em casa, né, todos nós vamos envelhecer, né? E é necessário a gente ter muita paciência e muito cuidado. Uma pessoa que tem o Alzheimer não pode ficar sozinha. Não pode ficar sozinha de jeito nenhum. Nossa, isso é bastante comum e às vezes gera muitos conflitos, principalmente em fases mais iniciais, quando o indivíduo, ele consegue sair, acompanhado, ele vai ao banco, ele vai a uma padaria, ele vai a um supermercado. Mas sozinho é importante sempre a gente não deixar por conta de segurança. E não é só segurança de cair no chão, se machucar. A gente tem que pensar na segurança financeira do idoso. Existem idosos com demência de Alzheimer em fases leves que aceitam empréstimos bancários sem necessidade. Isso já aconteceu? Super, acontece com frequência. E aí a família só descobre muito tempo depois. Então, o indivíduo quando começa com essas falhas cognitivas, a família tende a se cercar. De segurança, por exemplo, com pulseiras. Porque às vezes o indivíduo ainda sai sozinho. Uma hora pode se perder, a gente tem como identificar o indivíduo. A gente tem que pensar na segurança financeira, na segurança de tomar as medicações corretamente. Porque um indivíduo com Alzheimer, ele não tem mais discernimento para tomar a medicação correta. Porque ele vai saber, ele não vai lembrar se tomou, esquece, pode tomar duas vezes a medicação. Que é perigoso. Exatamente. Então, ele precisa de supervisão, mas ao mesmo tempo a gente tem que mantê-lo engajado nas atividades do dia a dia. Então, é uma linha muito tênue entre não fazer nada e deixar o solto. A gente precisa de equilíbrio, muita paciência, convivência e sempre lembrar que é uma pessoa com Alzheimer. Então, como que era aquela pessoa antes? E claro, a gente tenta buscar os gostos daquele indivíduo para favorecer com que ele tenha uma boa rotina em casa e fique bem. Porque ele é uma pessoa que tem sentimentos, que ainda tem emoção e que vai sentir como qualquer outra pessoa. Vai sentir, com certeza. Doutora, muito obrigada. Obrigada a você. Seja muito bem-vinda. Gosto muito quando você vem. Aproveita, segue a doutora na internet, minha gente, é arroba Malu e Saúde, está aparecendo aí. E o número do consultório é o 12-3125-7710. Perfeito. Um beijo para você. Até. Adorei. Adorei. Adorei.